Desafio Tik Tok de balões! Quem é mais rápido do que eu? Neto como uma tartaruga! Pessoal, vamos jogar juntos! Feche os balões! A gente deveria usar para isso! O vermelho tá ganhando! Vamos brincar com minha casinha de bonecas! Você destruiu a minha casa! Não sobrou nada! Eu disse pra você nos deixar em paz! A culpa é sua, Casey! Ok, tô de olho em você, babaca! Isso é o que eu chamo de dança da cueca! Tom, você tem que... Oh não, meus olhos! Casey, por que você nunca bate na porta? Eu quero uma casa nova ou vou reclamar pra mamãe! O quê? Só por cima do meu cadáver! Duelo de skate! O quê? Eu tenho praticado! O quê? Eu conheço seus movimentos! Nem todos os meus movimentos! Vou e Iphone! Você quer dizer ligar pra mamãe? Não! Tudo bem, tudo bem! Vou fazer isso! Ok, desligando! Monstrinha! Vamos construir para mantê-la longe! E terminar antes da festa da Roxy! Isso passa por aqui! Que tal ser um rockstar? Consertos gratuitos para suas bonecas! Tom, isso não é uma casa! Tudo bem! Eu tenho uma nova ideia! Embora ela tenha que admitir que a guitarra ficou incrível e mais legal! É! Uau! Procure um novo amigo pra você, Casey! Tom! Uma casa! Ok! Chega de ideias incríveis! Eu vou construir sua casa de boneca! Essas duas madeiras devem ser suficientes! Agora um pouco de fita rosa, algumas batidas com martelo e já já vai estar pronta! Você não deveria cair! Uau! O que acha, Casey? Casa da Casey! O que é isso? Vou chamar a mamãe! Mãe! Espera, espera, espera! Vou fazer o que você quiser! Tom! O que você fez com sua irmã? Queremos dizer o quanto te amamos, certo, Casey? Sim! Te amamos muito, mãe! Oh! Eu amo vocês dois! E agora eu quero minha casa! Tudo bem! Eu quero uma casinha! Vou chamar a mamãe! Ela se acha tão inteligente! O que é errado, Tom? Eu não sei como vou fazer isso! Eu tenho um projeto! Aqui! Mas é um castelo! Casey, como você espera que eu faça isso? Não se preocupe, Tom! Eu tenho planos! Veja! O quê? Que planos? Castelo dos sonhos da Casey! O quê? Quando você fez isso... Eu tenho um monte de problemas! Uau! Você é tão inteligente para uma menina de nove anos, Cass! Eu sei! Agora, ao trabalho! De acordo com os planos, isso vai aqui! Terminou? Ainda não! Se a altura da Casey é como de um anão, não tem que ser tão alta! Já terminou? Pare de falar, Casey! Uau! Vamos tentar! Como doutor estranho! Fácil! 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 Ai! Ideia! Tom, segura isso! Eu mal sinto meus dedos, Casey! Eu só quero provar esse truque de fogo! Podemos fazer uma fogueira! Uma fogueira no quarto para o seu castelo? O quê? Não é necessário! Funciona! Não para o meu castelo, babaca! Para os meus marshmallows! Você é um tanto inteligente, Casey! Mas essa não é uma ideia! Crianças! Estamos em chamas! Ainda bem que comprei isso na Amazon! Podem! Obrigado, mãe! Meus marshmallows! Você arruinou o meu condensão! Vocês estão seguros agora de nada! Vamos terminar isso! Eu vou! Eu vou! Para casa agora eu vou! Espero que esta parede possa mantê-la longe! Quando estiver pronto, Casey vai ficar feliz! E eu vou ter um pouco de paz! É fácil! Com medidas de uma anãzinha! Uau! Eu sou um construtor! Uau! Eu sou uma princesa! Ai! Ok, princesa! É hora de pintar sua casa! Sente aí e não se mexa! E aí? Vamos pintar! Pode ser! Rosa! Rosa! Que surpresa! Ok! O que acha, Casey? Laranja é uma cor bonita também! Laranja é uma cor bonita também! Pronto! E agora? Não sei! E um verde brilhante? É melhor você ter certeza desta vez! O verde vai combinar com o seu tamanho! Pronto! Rosa é o melhor! Talvez o verde não seja rosa! Te odeio! Vou te dar o rosa! Se prepare, Casey! Você é uma rosa, né? O que você fez, Tom? Hein, Casey? Eu não vi que você estava aí! Você destruiu o meu... Amei! Vamos terminar isso! E eu pensei que seria muito difícil! Uau! Uau! Legal! O quê? Por que eu não consigo ouvir nada? Casey? Uau! O Tom tem uma namorada e mandou fotos ridículas! O que você está fazendo? Larga o meu telefone! Eu estou por aqui com você! Vem! Eu preciso de um descanso! Coloque isso e divirta-se! Uau! É tão real! Posso relaxar um pouco? Ei! Cuidado! O que é isso? O vosso da mamãe! Ufa! Seguro! Simulação de dança! Yay! Não! A planta! Braços se movam! Reflexos de gato! Você pode ser mais cuidadosa, Casey! Casey, você está me ouvindo? Dança? O quê? Não! Os óculos de realidade virtual! Todas as minhas economias! Eu posso pegá-lo! Não! Oh, não! Sinto muito, Tom! Sente muito? O que você fez, Casey? Ah! Você estraga tudo! Vem comigo! Não! Eu vou chamar a mamãe! Não! Espere aqui! O que você está fazendo? Pegue isso! Oh! Uau! Excelente! Não me incomode mais! Perfeito! Uma armadilha anti-case! Armadilha? Aonde ela foi? Eu preciso checar! Primeiro quarto! Uau! Uau! Ai! Ah! Que diabos! Casey! Você está bem, Tom? Eu acho que... Casey! Não, sorvete! Ai! Casey! Ups! Tom! Tom! Abra a porta! Eu quero ver como você faz o meu castelo! É hora de terminar o castelo! Uau! Tijolos roxos! Perfeito! Muito melhor ser a Casey me incomodando! Pronto! Tom! Abra meu quarto! Você vai se arrepender disso! Terminei! Imagine grandes janelas para o pequeno demônio! Uma porta mínima brilhante para a entrada e espero que ela fique lá! E plantas para o estilo ecológico! Eu preciso encontrar a Casey! Ela vai adorar! Ele vai ficar com muito medo! Casey! Cadê você? Seu castelo está pronto! Ah! Casey? Tô aqui! Pare de brincar, Casey! Eu vou te mostrar o castelo! Ah! Casey! Me ajude, Tom! Casey, não! Me acreditou? Hora de explodir! Ajude, Tom! Não, Casey! Eu tentei seu castelo! Te brinquei! Minha casa tá pronta! Vamos, seu pequeno demônio! Então, Casey, o que me diz? Acho que eu poderia ser o construtor de pequenas casas! Sim! Bom, né? Eu não sei! Não parece com o meu projeto! Tá faltando alguma coisa aqui! Já sei o que tá faltando! Tommy, tem apenas um pequeno problema! O quê? Não! Cadê o escorregador? Você não precisa de um... Preciso de um escorregador! Preciso de um escorregador! Preciso de um escorregador! Casey, eu te disse! Você não precisa de um escorregador! Eu vou falar pra mamãe! Casey, pare de chorar! Onde eu posso encontrar o escorregador? Eu sei onde tem! De graça! Existe uma nova forma de ganhar dinheiro? Pode! Aqui! No jardim! Mas isso é um roubo, Casey! Vai em frente! Ok! Esses tiktokers ganham mais dinheiro do que eu em um ano! Agora! Você fica aí, Casey! Essa foi fácil! Ok, escorregador! Hora de ir pra sua casa nova! Desculpe! Eu tive que... Se ele tem irmãs, vai entender! Aí vem ele! Hora de correr! Um bilhete? Eu nem gosto de tortas! Cadê o meu escorregador? Sinto muito! Corra, Casey! Mais rápido! Só precisamos dessa peça! Eu vou ter um escorregador! Vem aqui! É alguma brincadeira? Meu escorregador! Na verdade, eu sou muito velho pra escorregadores! Finalmente em casa! Pobre cara! Foi divertido! Vamos fazer isso de volta ao pontinho! E aí está o seu escorregador! Terminei! Uau! Pare! E agora? Podemos fazer uma festa do chá no novo castelo? Por favor, Tommy! Por favor! Uma xícara de chá? É chá caseiro! Você já viu meu jardim? Eu tenho cenouras caseiras para o chá! Não, obrigado! Olha a hora! Preciso ir! Não! Tom! A festa não acabou! Eu deveria estar pronto para uma festa de verdade! Mas eu só quero brincar com você! Vamos encontrar algo para impressionar a Roxy! Cadê o meu... Casey? Posso ir com você na festa? Tommy, por favor! Não! Eu não vou te levar a lugar nenhum! Tom! Leve sua irmã para a festa! Certo, mamãe! É melhor você estar pronta em cinco minutos! A jaqueta dá sorte! Legal! Vestido em um minuto! E agora eu tô pronto! Ei, gatão! Você tá bonito! Uau! Eu quero experimentar! O vestido da sorte! Hora de arrasar! Casey, tudo bem? Tô! Tô pronta! Vamos pra festa! Ok! Não temos tempo para vocês trocar! Vamos! Sim! Oi, pessoal! Conheça os meus amigos! Ei! Ah, como é que é isso? Oi! Oi! Olá! Oi! Essa é a nossa! Ah, Casey! Você arruinou meu TikTok, bobinha! Ah, Casey! Você arruinou nosso TikTok, bobinha! É! Eu sou o único que pode brigar com a minha irmã! Uau! Você é tão rude! Casey! Olá, Tom! Oi, Roxy! Fica aqui, Cass! Eu tenho que fazer uma coisa! Ok! Oi! Oi, Roxy! Sim, Tom? Grande festa, Roxy! Ah, quer dançar comigo? Eu pensei que você não queria perguntar! Sim, eu quero dançar! Ah, uou! Você dança muito bem! Uau! Tom! Tom! Você pode me dar um minuto com a minha irmã? Ok! Vou pegar umas bebidas! E agora? Oh, quero fazer xixi! Agora mesmo? Sim! Ok! Se apresse! Tom! Cadê ele? Quero dançar! Ah, maninha! Cadê a Roxy? Vamos festejar! Eba! Meu bem! Você está bonita hoje! Sério? Sim! Obrigada! Tom! O que está acontecendo? Roxy? Se você está aqui, o que é? Foi Tom! Quem é você? Roxy! Foi apenas um mal entendido! Mal entendido? Noves, não mal entendido! Como você pode confundi-la comigo? O quê? E nunca mais volte na minha casa! Adeus, Roxy! Oi! Foi uma festa muito divertida! Ai! Estraguei tudo! O que faço agora? Ainda quero fazer uma festa, Tommy! Nos divertimos muito juntos! Sim! Essa festa é muito melhor! Hum! Bom chá, Casey! Obrigada! Tchau, pai! Tchau, mãe! Não pode, sim! Tchau! Tchau! Última mulher do padre! Ei! O quê? Ai! Pã? Onde ela está? Deve ser ela! Então, estou aqui! Eca! Casey! Finalmente! Posso fazer barulho! Yeah! Vamos jogar, mana! Não estou interessada! Você vai ver! O que aconteceu? Você está proibido de pisar no meu lado! O quê? Pare! Azul! É meu! O quê? Aqui vamos nós! Vamos resolver assim! Fique aí! Fique aí! Uau! Quarto secreto! Casey! Uau! Perfeito! Uau! Eu posso fazer melhor! Ah! Eu sou um gênio! Uau! Relaxando! O toque final! Ah! Ah! Que cheiro bom! Oh, Casey! Você! Oh, não! Oh, minha casa! Está derretendo! O quê? Ah! Deve ser delicioso! Obrigada, mãe! Espere! Eu posso fazer o que quiser! Uau! Tudo o que eu mais gosto! Ursinhos de goma! Ursinhos de goma! Pipoca! Salsichas! Molho secreto! Uau! Primeiro! Segundo! E uma pitada de batatas fritas! Oh! Toque final! Perfeito! ピalbo! Ai! Gabi! Ah! Ah! Oh! Tom, as contínuas. Luzes apagadas. Siga o plano. Entendido. Olá. Quem é? Isto não é o suficiente. Olá. Oi. Não se mova. Pizza. É da mamãe? Vamos descongelar. O que você fez comigo? Me demito. Tão bom. Sim. É minha. Cala fora. Papaca. Você quer brigar? Vai ter briga. Oh, sim. Quiet. Esquerda. Direita. Moleza. Hora do ataque final. Eu vi alguma coisa. Aceite sua derrota. E agora? Talvez isso... Isso. Eu acho que não. 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 O que está acontecendo? A mamãe vai nos matar! Vamos entrar na sala! Sim! Ei, Casey, olha! Ei, crianças, bem-vindos à minha garagem! Olha o que eu tenho! O que é isso? Uau! Uma obra de arte! Ei, cara! Ei! Oi! Desculpe, crianças! Tchau, crianças! Ufa! Quase fomos pegos! Sim, vamos para se juntar! Ups! Que estranho! Podemos ver vocês! Finalmente! Finalmente! Vai, 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 vai! Sim! Tom! Ajuda! Me ajuda! O que foi? Eu não alcanço! Sério! Me dê, me dê! Ah, obrigada! Isso me custou um nível! Ei, Tom! O que foi, Casey? Você está bem? Mais uma vez! Você está me tirando! Não consigo alcançar! Casey! Vai com calma, mana! Tom! O que? Doces, por favor! Você vai ver! Ah! 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 Tom! Ajuda! Socorro! O quê? Por favor! Casey! Tom! Ah! Não! Eu sei que consigo! Ah! Não tem graça! Boa noite, mãe! Boa noite, crianças! Tchau! Podemos ficar a cor da sua noite toda! Tchau! 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 Você não é assustador? Eu sei que você tá aqui! Eu sei que você tá aqui! Você vai ver! Você é tão assustador! Eu sei que você não está aqui! Tenho que me preparar para isso! Kasey? Vamos dar uma olhada na garagem! Sim! Mãe? Mãe? Olá, queridos! Mãe, tem alguém dentro da nossa casa? Sim! Eu cuido disso! Vamos! Crianças, esperem aqui! Oh, não! Esperem! Cuidado! Cuidado! Senhor Stevenson? Senhor Stevenson? Eu esqueci! É o nosso vizinho! Oi, crianças! Olá, Senhor Stevenson! Ele rega as nossas flores! Que fim de semana! Que fim de semana! Eu já sei o que vai te animar! Alguém vai ser titio em breve! Tá nascendo! Peraí! A porta está aberta? Vou te ajudar! Parabéns, Lily! Ok! Que mãozinhas! Que narizinho lindo! Quando será que ele vai descobrir que a porta está aberta? Oi! Sou seu titio Cris! Lily! Shampoo para homens! Corante alimentício! Você deveria ter visto a sua cara! Que assustador! Não! A sua cara! Perfeito! É, ela me deixa louco! Isso mesmo! Lily! Tenho uma surpresa pra você! O que você está fazendo? Não! Não são meus! Isso mesmo! São da mamãe! Esse aqui é meu! A mamãe vai me matar! Mãe! Isso, Joel! Precisamos limpar tudo agora! Como vocês estão? Oi, mãe! Estamos bem, mãe! Chegarei em poucas horas! Amo você! Também te amamos! Tchau! Essa foi fácil! É! Essa foi fácil, né? Quem perder, limpa! Beleza! Somos gêmeos! Não vai funcionar! Cara ou coroa? Coroa! Sério? Credo! Cris! Eca! Você viu isso? Eu ouvi, mas ouvi! Você só tá pum como um animal! Não! Eu vi alguém de novo! Eu ouvi alguém de novo! Eu ouvi alguém de novo! Eu ouvi alguém de novo!